Salve pessoal, Vitor Falando aqui mais uma vez, bem vindos ao Mundo Mangás. Hoje eu vim fazer pra vocês uma review de As Memórias de Vanitas, lançamento da Panini. Mas antes de começar eu peço pra vocês se inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais. Links estão na descrição. Também vídeo e-mail no 499, você vai ter várias vantagens como vídeos antecipados, solteio todo final de mês, grupos exclusivos no Whatsapp. 499, clicando aqui embaixo que você já é membro ou então virando membro Pix e me chamando no Instagram do canal. Também tem a Mundo dos Infinitos, loja fantástica, entrega rápida. O link tá aqui embaixo, compre por esse link que você vai ajudar bastante o canal. E logo mais eu vou lançar mais um cupom do canal de desconto, tá bom? Vai fazer comprar a Mundo dos Infinitos? Compre pelo link que vai ajudar bastante. Fora que a entrega deles é muito rápida, né? Dito tudo, bora lá que eu vou fazer aquele resuminho da obra pra vocês e depois eu vou falar um pouco sobre. Então, bora lá. É Paris, século XIX. E o jovem vampiro Noé caça o livro de Vanitas. Atacado por um vampiro levado à loucura, o humano intercede, resgata Noé e cura a criatura doente. Comandando o livro e chamando a si mesmo de Vanitas, esse médico seduz Noé em uma louca cruzada para curar toda a raça vampira. Aliás, se alguém que exerce tão facilmente o poder arcano pode ser perigoso, mas será que ele tem escolha? Então pessoal, esse mangá aqui, primeiramente eu quero agradecer a Panini. A Panini enviou esse mangá aqui pro canal, então muito obrigado Panini por mandar os lançamentos aqui pra gente poder fazer a review, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Agradeço bastante o apoio que você tá dando pelo canal, tá? Porque é muito importante a gente receber esse material pra poder falar sobre. E você tá sendo uma editora muito legal ultimamente com os influencers, então muito obrigado por mandar essa obra aqui pra gente poder fazer a review. Dito tudo? Então, primeira coisa. Eu estava muito curioso pra ler Vanitas. Eu vi muita gente falando bem, já tem o anime. Então, muitas pessoas já viram o anime. E primeira coisa que eu tenho pra falar. Esse mangá é muito elegante. Ah, Vitor, como assim elegante? A história, nesse volume, passa em Paris no século XIX. Então, retrata Paris uma cidade bem charmosa, sabe? Uma cidade bem bonita. E os personagens também a mesma coisa. Homens de terno, mulheres de vestido chique. Meu, é muito legal. Você tem um ar de elegância no mangá. Você tem um ar de elegância na cidade, nos personagens. Eu achei isso muito bom. E os traços da Jun, que é a autora, é, meu, espetacular. Os traços são muito bonitos. É um traço mais bonito que o outro. E eu achei incrível isso. Ela também é autora de Pandora Hearts, né? Que foi lançada em 2005. E é um mangá que fez bastante sucesso aqui também. E o pessoal gosta muito, né? Que é, eles são atrinados a Square Enix, né? Que é uma publisher de jogos de videogame. Tem vários jogos legais, né? E eu gostei muito desse mangá. Primeiramente, fala de vampiros. Fala sobre as maldições que os vampiros estão tendo. Que essa maldição faz o vampiro esquecer o seu nome. E quando o vampiro esquece o seu nome, ele muda completamente a cabeça dele. Ele fica muito violento. Ele sai matando pessoas. Então, é uma maldição muito ruim. E tem o livro de Vanilla, né? Que dizem que esse livro de Vanilla foi quem começou com essa maldição. Porém, na história, aparece também o Vanilla. Que é o rapaz que cuida, né? Que cuida do livro. E Noé. Noé é o rapaz que no começo tá lá no dirigível, indo pra Paris porque ele quer caçar esse livro. Só que, não sei se foi só, se foi azar. O livro aparece na frente dele com o Vanitas, né? Que se autodomina Vanitas que fala que é o médico que está pra curar os vampiros. Eu achei esse personagem muito bom. É muito cúmico ele. Ele tem momentos muito engraçados, só que tem aqueles momentos mais sérios. Então, eu achei muito legal esses personagens. Noé também, pelo jeito, eles vão fazer uma dupla que um é mais sério e o outro é mais... Como que eu vou fazer, mais galhofa, né? Mais, ah, não sei o que, divertido, não sei o que. Mas, nas horas que ele tem que ser sério, ele é sério, né? E foi uma leitura bem fluida, tá? Foi bem fluida. Eu li esse primeiro volume, nem vi. Pode ver que o mangá tá meio grossinho. Daqui a pouco eu vou pra mesa e vou mostrar pra vocês como que ele está. Só que a qualidade dele tá muito bom. E... Bom, dito tudo, vamos lá. Eu vou trocar de câmera, vou lá pra mesa e vou mostrar pra vocês como que está a edição. Então, bora lá pra mesa. Chegou a hora pra mostrar como que está essa edição, tá? Primeiramente, a capa é muito bonita. Pode ver que é o personagem de Vanitas, né? É muito bonita o doutor que vai salvar por São Pires, né? Eu achei bem legal esse cabelo azul. É uma capa bem bonita com o símbolo da fanina aqui, né? Planta Mangás. Nome da autora, volume 1. E aqui, o texto, né? O nome do mangá. Lombá também achei bem bonita. Vocês vão ver o amassadinho aqui, mas foi o que deixei porque eu caí no chão, tá? Tava desassado, deixei cair. Mas tudo bem. Tem o personagem aqui, tem o nome da autora. Lombá dá bem legal. E a parte de trás, como sempre, vem aqui dando uma sinopse bem pequena do título. Vem aqui alguns quadros dos personagens. Essa vampira aqui, eu gostei demais que aparece no final, gente. É incrível, tá? E vamos lá para as tecnalidades do mangá, né? Ele tá custando a prejuícata 37,90. A classificação dele é 16 anos. O papel é Off-White. Capa cartão, 10 volumes ainda em andamento no Japão. A autora é Jun Mosizuki, a mesma de Pandora's Heart. Demografia é um shonen e a editora é a Panini, tá? Como por ser 10 volumes, ele demora demais. O espaço de sair volume tá demorando muito. Então, é um mangá que quando alcançar no Japão, vai demorar bastante pra sair. Então, eu acho que é legal pra poder pegar. Dentro dele, ele vem, primeiramente, com marca-página. Como já é de costume da Panini, ela sempre manda marca-página na primeira obra dela, né? E a gente vai abrir aqui ele, vai ver que tem uma página colorida. Já tem uma página colorida. Aqui tem tipos de dirigível que aparecem no mangá. Aqui é o com os cestinhos. E aqui começa. Pode ver que são 4 capítulos só, mas capítulos longos. E aqui começa. Como eu disse, a arte é muito bonita, tá? Não tem muita transparência, como dá pra ver. A qualidade do papel tá muito bom. Tem uma leve transparência, mas não vai atrapalhar em nada, tá? Pode ver que ele não faz crack, ele não grita. É um mangá que passa muito bem. E, principalmente, ele é colado, tá? Como todos os tampos da Panini. Pode ver que vem com umas falhas aqui, Mas essas falhas, por enquanto, não estão atrapalhando, né? Mas mostramos o mangá aqui na mesa. Agora vamos lá, que eu vou falar o que eu achei desse mangá. Então, bora lá. Então, como deu pra ver, o mangá tá com uma qualidade excepcional. A qualidade do mangá tá muito boa. Não tem muita transparência. Pode ver que ele veio mais grosseiro do que o normal. Vai marcar a página como um todo. Primeiro o volume da Panini. Aí, vocês perguntam. Vale a pena pegar esse mangá? Sinceramente, eu acho que vale a pena. Porque é um mangá muito bonito. A história é muito legal. Eu gostei bastante. E, como eu disse, eu gosto muito de vampiro. Então, se eu gosto de vampiro, Obviamente, eu ia gostar muito dessa história. Traços legais. A autora Jumo Suzuki é excelente, tá? Já fez o mangá que foi Pandora Hot, que eu já falei. Tá fazendo esse. Tem o anime também, que infelizmente eu não assisti porque eu não consigo assistir anime. Mas tem o anime pra quem gosta de assistir. Então, dá pra você ir ver o anime, como que tá. A única coisa que tem é que ele demora muito pra sair. Ele já tem 10 volumes lançados, né? Como eu mostrei aqui pra vocês. Só que demorou muito. Sabe? Eu lanço 1, 2 volumes por ano. Então, é o mangá mais lento pra sair. Então, quando a Panini alcançar no volume que tá no Japão, Vai demorar mais pra poder sair. Então, esse é um dos motivos que eu acho que vale muito a pena pegar. Porque é uma coleção não tão longa. E que ela demora pra sair. Não sabemos quando vai acabar. Não sabemos. Mas, é um mangá muito legal. Diferente do que a gente tá acostumado a ler, tá? Porque são lutas de vampiro. E as lutas desse mangá é muito legal. No final, mais pro meio do final do volume, Aparece uma personagem que eu gostei demais. Uma vampira que... Que eu não vou dar muito spoiler daqui. Mas é uma vampira muito legal. Que luta muito bem, tá? E a interação dela com Vanitas é... É algo surreal, tá? Mas, vale a pena. Peguem, tá? Peguem. Vão sair da Panini e comprem. Ou então, vai lá no Mundo Infinito e comprem também. Que vale muito a pena, Vanitas. Eu garanto pra vocês que vocês vão ler e vão gostar. E se você não assistiu o anime, Vai assistir o anime que você vai saber muito bem o que eu tô dizendo. Como eu disse, traços elegantes, personagens elegantes. Uma história com desenvolvimento que parece que vai ser bem legal. E garanto que você vai gostar. Tá bom? Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui se você já comprou. Comenta aqui se você já leu esse mangá. Que eu quero saber a opinião de vocês. Tá bom? Tá passando o nome dos membros aqui. Pra que agradeço bastante, pessoal. Muito obrigado até quem ficou aqui. Vire membro. Que final do mês vai ter 3, 4 mangás sorteados novamente para os membros. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Agradeço bastante vocês. Valeu e... Fui! Fui!